Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre o calendário de junho de 2023. Quantos dias úteis tem o mês de junho de 2023, os feriados de junho de 2023 e as luas desse mês de junho também, ok? E algumas datas comemorativas. Então vamos lá. O mês de junho de 2023 tem 22 dias úteis e nós temos um feriado nacional que vai cair no dia 8, que é quinta-feira, ok? Quinta-feira, dia 8. Então nós não temos um feriadão aí. Vai cair de quinta, sexta-feira é dia normal. Corpus Christi. Depois não temos mais nenhum feriado nacional. É um mês que vai do dia 1º até o dia 30. Na questão das luas, nós temos no dia 4, no domingo a lua nova, no dia 10, sábado, a lua minguante, No dia 18, domingo, a lua cheia e depois no dia 26, segunda, a lua crescente, ok pessoal? E tem algumas datas comemorativas também no mês de junho de 2023, que são algumas datas aí que não são feriados. Uma bem importante é o dia 12 de junho, segunda-feira, que é o dia dos namorados, ok? Dia dos namorados, cai numa segunda-feira, 12 de junho. Depois tem muitas outras datas comemorativas, né? São muitas mesmo. Dia 13, dia do turista. Dia 15, dia mundial do vento. E assim vai. Dia 18, dia do químico. São muitas datas. Não dá pra ficar listando todas aqui. Ok, pessoal? Então, a respeito do calendário de junho de 2023, é isso. E lembrando, se você quiser acessar o calendário do mês de junho de 2023, aqui abaixo, primeiro, o link da descrição, ou aqui em cima, nesse card aqui em cima, você tem acesso aí a esse calendário pra você baixar e imprimir, caso você queira, ok? Então, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, e até a próxima!